Olá, prendas e piões, tudo bem? Hoje eu vou tocar a música Canta Libre 3, vamos lá? O que é perpente, onde fico a alegria Te segue o rio do teu próprio coração E os aras pela estrada ao continente E ouvirá esta fíndica, perdendo o lão E os pratos chegam de rosário ao fim da tarde Ouve o bem verde, o bairro baiano de manhã E tem o sol como uma brasa que irá de Mergulhado no rio Ibiraputã Ouve o canto gaúcho e brasileiro Dessa terra que eu amei desde o guri Flor e tudo, a cama de meu campeiro Pedra, a boca das quebradas, pedra do Música Dessa terra que eu mereça Ver o sol alegre ter se te agradecer Como os potos vão virar minha cabeça Para os pagos no momento de morrer E os olhos vão levar encantamento Dessa terra que eu amei Vem com devoção Com devoção Pro caro verso que eu acompanha Um pagamento Vem com medo De dúvida, de amor E de gratidão Um canto gaúcho e brasileiro Desta cara que eu amei desde o guri Sobretudo na cama, atingindo e me acompanhando Na pedra mora das quebradas do mundo A pedra mora das quebradas do mundo